A maratona de negociações, tendo em vista a reunificação de Chipre, depois de quatro décadas de conflito, terminou sem um acordo. Foi este o anúncio do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres. Guterres exerceu pressão, junto do presidente grego-ocipriota e do líder turco-ocipriota, para que se lassem a reunificação da ilha do Mediterrâneo. António Guterres disse não querer isolar uma questão em particular e que foi óbvio que as duas partes mantinham posições muito distantes em relação a várias questões, algo que impossibilitou este acordo. As conversações foram organizadas na Suíça. Esta falha assinala o fim de mais de dois anos de um processo de negociações, considerado como sendo o mais promissor desde a divisão da ilha. Obrigado.